Estamos aqui na Praia do Presídio, top! Olha aí que paraíso! Às vezes a pessoa não para para contemplar o que é bonito, né? Isso aqui é uma coisa fora de série, rapaz! Olha a paz desse lugar aí, ó! Paz! Você tem essa paz aí na Cidade Grande? Tem não! Pois eu tenho! Estou aqui a poucos metros aqui da minha casa. Top! Fazendo um serviço lá, já deu tudo certo, graças a Deus! Já fiz a saída dos clientes, todos satisfeitos, dinheiro no bolso e preparando a casa para outras pessoas, outras famílias. Aí é o mar exuberante, completamente limpo de qualquer detrito. Uma visão cinematográfica, né? Como só o mar pode proporcionar. Os coqueiros, o hotel, o hotel Donana. Gosto de ficar às vezes naquele hotel ali. Às vezes eu vou almoçar, quando eu não quero fazer aqui em casa, eu vou no hotel tomar um café ou almoçar, né? Vai dar preguiça, eu tenho muita preguiça de fazer essas coisas e tá aí um negócio bacana aí, ó! Como eu havia falado, meu treino é ali, ó! Aí existe cinco quilômetros de areia fofa, areia branca como aquela ali, ó! Da cor de açúcar. Cinco quilômetros de caminhada na areia. Depois a gente toma um banho de mar, né? Um suco. Ou vai fazer remo, ou vai fazer outra coisa aí. Tudo pra pegar resistência pro pedal, né? De sexta, sábado e domingo. Andar na areia frouxa, como se fala aqui no Nordeste, é infinitamente mais pesado do que você pedalar, entendeu? Se você quer ganhar resistência, prepara o físico, fortificar a musculatura, areia é pesada. Ali, ó! Começo ali, ó! É cinco quilômetros, você vai até próximo ao Beach Park. A areia é mais ou menos parecida com essa daqui, ó! Tem a medida ali, tem a minha trave que eu fiz ali, ó! Marcando ali os cinco quilômetros. E outra, quando chega a cinco quilômetros, tem outra trave que eu finquei na areia, né? Aí, ó! A areia é pesada, como essa aqui, ó! Ó! Essa aqui é a areia é pesada. Se você não souber andar, você atola na areia, entendeu? Aí não tem teste de resistência melhor do que esse daqui. Já tem dois caras andando lá, ó! Eu não vou ter tempo pra andar. Ali é uma coisa maravilhosa pra se andar. Leva garrafa, entendeu? Olha aí a visão que você tem aqui, ó! Ar puro. Aqui ninguém sabe o que é pandemia. Absolutamente nada. Todo mundo aí sem máscara. Respeitando também as normas de segurança, mantendo distância, né? E pescadores aí, ó! Na frente aí, são seis pescadores. Famílias vindas do hotel. E absolutamente ninguém na praia. Olha aí a visão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fim da Oceará. Entre em contato comigo. Abraço grande. Tchau!